A ciência tem se deparado com descobertas surpreendentes que envolvem o universo das partículas, a mente humana, a fé e o processo de cura. Para falar sobre a Neurobiologia da Fé, está no nosso programa o palestrante da 30ª Semana Médica, formado em Neurocirurgia na USP, doutor em Ciências e graduando em Física, tudo na USP, doutor Ricardo José de Almeida Leme, é um grande prazer tê-lo aqui, uma grande honra, doutor Ricardo. Prazer em tudo meu, Antônio. Bom, nós estivemos, o canal 20 Itajubá em Foco esteve presente na 30ª, na abertura da 30ª Semana Médica, e nós ficamos, eu pessoalmente fiquei muito impressionado com a sua palestra. Eu já parabenizo pelo brilhantismo da sua apresentação. E eu gostaria que nós falássemos um pouquinho sobre o que é a Neurobiologia da Fé. A Neurobiologia da Fé é uma possibilidade que a gente encontrou de acessar o contato entre a realidade do mundo invisível com a realidade do mundo visível. A realidade do mundo visível, ela pode ser acessada por meio da ciência. Daí a gente pode interagir a partir dos fenômenos neurobiológicos. E a realidade do mundo invisível, do mundo do mistério, que é o mundo que alguns denominam como da espiritualidade, pode ser compreendida pelos fenômenos que acontecem no campo da fé. E a tentativa de conciliar a ciência com a espiritualidade, o mundo do visível com o invisível, já tem sido feita inúmeras vezes na história. E associar os fenômenos neurobiológicos com os fenômenos da fé, é a possibilidade que alguém como eu trabalha na medicina, pode estar trabalhando em cima dessa área. Vamos então conceituar o que é fé. Olha, a fé quando você vai para o dicionário, ela tem várias formas de se aproximar desse significado. Ele vai desde o significado de uma crença pessoal, num movimento religioso, mas essa crença também pode ser dentro de uma perspectiva de ciência. Pode ser a crença em si mesmo, mas no sentido mais basal do que seja a fé. Mas se você aprofundar etimologicamente, você vai chegar a um ponto onde, na linguagem grega, por exemplo, ela está ligada a uma palavra que se chama hipostasis, hipostasia. E aí a fé deixa de ser vista como crença e passa a ser vista como uma atitude, uma atitude de coerência interior, em que a sua própria personalidade entra em alinhamento com a sua essência. E nessa medida, você tem uma vida de coerência interior com aquilo que o seu projeto existencial veio aqui para gerar. Então, é um contato interior que permite uma coerência na sua vida. Doutor Ricardo, como o senhor já colocou na sua palestra, aliás, é uma frase de Santos Zuberi, o essencial é invisível aos olhos. Mas, ao mesmo tempo, a ciência diz que o que não se mede, o que não se vê, o que não se detecta, não existe. Como é que o senhor acha que vai, para onde o senhor acha que caminha esse aparente paradoxo? Aí você tocou no ponto importante, que é o papel da arte. Porque quando o Zuberi, no Pequeno Príncipe, ele fala que o essencial é invisível aos olhos, como bem lembrou, o que ele está fazendo? Ele está fazendo essa ponte entre o campo da ciência, esse campo que lida com a realidade visível, com o campo do invisível, do inefável. Ele está falando do campo dos sentimentos e instâncias que não podem ser quantificadas. E esse é o grande papel da arte, o papel de ponte entre a ciência com o campo do invisível. Na realidade, mesmo na ciência, quando a gente parte para os estudos da intimidade da matéria, nós percebemos que o mundo das partículas também é uma profissão de fé. Porque quando você chega no campo das subpartículas, dos prótons, e percebe que eles são feitos de partículas ainda menores, os quarks, nós estamos falando de teorias. E, de certa forma, você também precisa ter fé para assimilar essa conceituação. Então, a gente nota que mesmo na ciência, onde tudo é feito com muito rigor e um formalismo matemático, se requer, quando se acessa algumas teorias, uma certa quantidade de fé. E é interessante ver a arte enquanto mediadora desses dois tipos de fé, de atitude de viver. O senhor acha que a ciência vai começar a aceitar mais essas atitudes de fé de maneira consciente, e caminhar mais para o lado do que dizia Sainte-Exupery, do que ele disse? Acho que sem dúvida. Porque eu acho que o crescimento interior, ele não tem a ver com provar algo. Ele tem a ver com incorporar novas possibilidades. E eu acho que o cientista real não é aquele que se apodera do conhecimento, mas é aquele que tem mais capacidade para fazer perguntas e ter dúvidas. Porque na medida em que se faz novas perguntas e se adquire novas dúvidas, é que a ciência caminha. Então, eu acho que sim. A ciência, cada vez mais, vai estar aberta para novos paradigmas. E ela já está encontrando uma série deles, né? Uma série deles. Na medida em que você vê os modelos pelos quais ela tem se aproximado do estudo desse campo do mistério, desse campo da espiritualidade mesmo. O que o senhor acha que aconteceu com a ciência? Por que existe essa barreira que, às vezes, impede o cientista de avançar em campos que seriam da espiritualidade? Por que, por exemplo, a ciência se nega a estudar o espírito? Não é questão de a ciência se nega. A ciência é feita pelos homens. E os homens se aproximam da ciência na medida em que eles têm um preparo interior e uma determinada forma de ver o mundo. Tanto que você vê, alguns cientistas são muito céticos e não permitem que se converse qualquer coisa na realidade que não seja captada pelos cinco sentidos ou mesmo pelo próprio desenvolvimento tecnológico para medir, quantificar. Mas cientistas que já têm uma atitude, uma vivência interior, experiência do inexplicável, eles têm procurado criar novas gramáticas e um novo olhar sobre esses fenômenos. São eles que vão tentar quebrar os paradigmas. Eu não diria quebrar, porque essa coisa de quebrar, de ganhar, eu acho que é uma visão um pouco já ultrapassada, de dominar o conhecimento. Eu diria integrar. Porque eu não acho que nada que a ciência fez até hoje é desprezível. Tudo isso serviu como pequenos passos que vão aumentando a nossa percepção. Então, eu diria que esses novos cientistas vão integrar novas esferas de conhecimento sobre aquelas que já existem. Então, você veja, a física newtoniana, hoje, ela não tem sentido frente às situações do muito grande ou do muito pequeno. No entanto, ela é uma forma efetiva e correta de compreender o mundo dentro de uma determinada realidade. Então, a ciência vem e incorpora novas camadas de conhecimento em cima de uma forma de ver o mundo que já está ultrapassado. Perfeito. Você falou também da importância da observação. As pessoas têm que observar mais o que o cerca e têm que observar mais a si mesmo. Essa observação, esse observar a si, também é uma ajuda, você entende como uma ferramenta para o seu autoconhecimento e para a evolução de cada um? Isso é fundamental. Isso é uma coisa que, desde a infância, meu pai chama a atenção. E vocês já devem ter ouvido, inclusive, essa frase, que nós temos dois ouvidos e uma boca. E a observação está ligada aos ouvidos e aos olhos, que também temos dois. E a observação tem a ver com o tempo interior da pessoa. Quando você observa, você permite que a temporalidade envolva você e você crie um espaço interior para receber um novo conhecimento. Para você observar, você precisa se esvaziar para receber aquele fenômeno. Então, a possibilidade de observar é uma possibilidade, inclusive, de contornar questões que, hoje, no nosso dia a dia, são comuns, que são essas questões de cada vez melhor, cada vez mais rápido, troque de casa, troque de carro, que gera toda uma ansiedade, um processo interior, que, em última análise, vai estar na gênese de uma série de distúrbios que a gente vê no consultório médio da ansiedade, da depressão e do próprio esvaziamento existencial. Então, na medida que você aprende a observar mais, não só na horizontalidade, como também na verticalidade, puxa, Otávio, qual foi a última vez que você olhou para o céu? Qual foi a última vez que você identificou os planetas no céu? No passado, os nossos ancestrais não tinham a televisão, não tinham o rádio, que são meios efetivos e importantes de transmitir um determinado tipo de conhecimento. Mas essa observação os colocava em contato com a natureza, que é um contato que, hoje, nós estamos perdendo. Mas nós somos parte dessa natureza. E, na medida em que a gente perde esse contato com a natureza, nós estamos nos desvitalizando também. Então, esse observar é uma prática de saúde, porque é uma prática de consciência, nesse sentido. É uma prática de aprendizado. Sim. Esse papo está muito legal. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com essa conversa super com o professor, doutor Ricardo José de Almeida Leme. Voltamos daqui. Já, já. Não sai daí. Estamos de volta com Itajubá em Foco. Estamos falando aqui, conversando com o doutor Ricardo José de Almeida Leme, que foi o palestrante que abriu a trigésima semana médica que acontece na Faculdade de Medicina de Itajubá. Então, Ricardo, agora eu gostaria que nós falássemos sobre a saúde e a espiritualidade. Uma das coisas que você colocou foi essa necessidade da emoção no processo de cura. Como é que é isso? Olha, Ana, não dá para negar que a semelhança que a gente tem em um corpo biológico, e a gente tem toda uma fisiologia, a gente tem como que um corpo emocional. E isso não é uma coisa recente. Quando vamos para as tradições antigas, elas já falavam isso. Inclusive, desenhavam isso com desenhos que mostram corpos ao redor desse nosso corpo. E quando a gente fala em saúde, ou quando a gente propõe um programa que vai falar sobre saúde, Otávio, precisamos falar sobre saúde. Por que eu digo isso? Os meios de comunicação, os jornais escritos, as revistas, e muitos instrumentos ligados à televisão, quando propõem um programa que fala sobre saúde, e observam, falam sobre doença. É importante que haja essa desvinculação da ideia da saúde e da doença. Saúde vai numa direção, doença vai numa outra direção. Doença tem a ver com hospital, tem a ver com remédio, tem a ver com vacina, tem a ver com uma direção. A saúde tem a ver com outra coisa, tem a ver com uma atitude pessoal, tem a ver com uma conscientização, e tem a ver com a forma como a pessoa interage com o mundo. E daí as emoções. Então eu alerto no sentido dele. Situações, programas que trazem um contexto negativo de vida, situações traumáticas, isso interfere com a própria fisiologia de cada um de nós, no sentido de nos fazer com sistemas imunológicos mais ou menos fortalecidos. existem trabalhos, e a gente comentou isso, inclusive na palestra de ontem, em que os grupos são submetidos a assistirem filmes de conteúdo de guerra, outro grupo a filmes de conteúdo de alguém fazendo algum trabalho de caridade, como a Madre Teresa, e antes que se assista a esses filmes, são colhidos anticorpos na saliva dessas pessoas. E depois que os filmes foram assistidos, novamente colhidos anticorpos, para ver se filme com um conteúdo danoso, um conteúdo de guerra, pode causar algum efeito dentro da fisiologia do nosso corpo. E os estudos demonstram que as pessoas que assistem a esses filmes, ligados a um conteúdo de guerra, destruição e morte, leva a uma diminuição na secreção de anticorpos na saliva das pessoas que assistiam. Então, o meu questionamento a você é o seguinte, poxa, por que nós, nos meios de comunicação, damos privilégio às notícias ruins, às notícias de guerra, que sabidamente a ciência mostra que é um depressor do sistema imunológico? As notícias de crime? As notícias de crime. Uma pessoa que assiste um noticiário das oito na forma como ele é projetado hoje, é um imuno deprimido em potencial. Agora, poxa, isso é um assunto de saúde pública que o próprio governo pode se interessar. Na medida em que, se eu tenho uma boa programação, se eu estimulo a saúde, se eu estimulo a consciência das pessoas, eu vou ter menos pessoas doentes. Não é interessante para o governo? Não é interessante para todo mundo que paga seus impostos? Eu acho que é interessante falar sobre saúde. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande dos bens de comunicação, eu falo em geral. Todo mundo pôr, jornal, rádio, televisão, todos. A qualidade da informação que se passa, isso me chamou a atenção na palestra. Ou seja, as notícias negativas, as notícias que não colaboram com a evolução das pessoas, tendem a deixar as pessoas doentes. Uma notícia negativa é uma forma de deixar a pessoa doente. É como um comprimido para deixar a pessoa doente. Por quê? Porque esse corpo emocional de cada um de nós recebe essa notícia. Do mesmo jeito que a gente já se alimenta pela boca com comida, o nosso corpo emocional, ele é afetado pelo que está acontecendo com o nosso próximo. E isso reflete dentro do nosso corpo, fisiológico. Nesse sentido, notícias boas são promotoras de saúde. Notícias ruins são promotoras de doenças. O que mata o homem é o que sai pela boca. Isso é muito interessante, porque aí a gente entra no campo da arte em contato com a espiritualidade. Porque essa frase foi proferida por Jesus numa época quando ele andava com os discípulos e ele foi perguntado o que eles comiam no chão e pessoas que eram chamadas de fariseus, que conheciam muito bem as leis da época, fazendo uma sátira com ele, perguntam Poxa, essas pessoas que andam com você não lavam as mãos para se alimentar? Então Jesus olha para aqueles que estão com ele porque perguntam e fala Olha, o que mata o homem não é o que entra pela boca. É o que sai da boca. E complementa, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então olha a importância de um ser promotor de consciência quando ele dá uma informação. Quando você fala algo, você pode estar se matando. Até na modernidade tem essa história do peixe morre pela boca, mas são repetições de um tema que é um tema absolutamente ligado à consciência e promoção de saúde. Daí a importância da gente cuidar das nossas palavras. Mesmo porque o ouvido de todos aqueles que estão ao nosso lado são como templos. E quando a gente entra no templo, a gente tem uma atitude de reverência, de se descalçar, de se desarmar. Nesse sentido, da mesma forma que você gostaria de ouvir coisas boas, poxa, tire o seu melhor para compartilhar com quem está ao seu lado. Porque toda a estrutura ao nosso redor fica mais saudável. Daí, mais uma vez, a necessidade da observação em si mesmo, até mesmo com uma forma de policiamento do que fala. Sem dúvida. E nesse sentido, cada um de nós, independente de ter uma formação médica, pode ser um médico em potencial. Na medida em que ele se cura, todas as relações dele são relações em que a saúde se dissemina. São pessoas que, quando se aproximam da gente, a gente fica feliz de estar ao lado dele. Eu não estou negando que existem coisas ruins acontecendo no mundo, mas, na maioria das vezes, todas essas coisas ruins não afetam a nossa vida. São indiferentes à nossa vida. Então, por que não vibrar na energia boa? Por que não falar coisas boas e fazer acontecer coisas boas e valorizar as coisas boas? Não é? Você não escolhe um bom restaurante para comer? Puxa, escolhe boas pessoas para conversar? Então, escolhemos também bons canais de informação para nos nutrir emocional e mentalmente. Não faz sentido isso, Otário? Isso é o lógico. Olha, doutor Ricardo, a gente fica até emocionado quando escuta palavras como as suas porque elas coincidem muito com o espírito do Canal 20, do espírito do Itajubá em Foco. Eu fiz questão de trazê-lo aqui exatamente pelo que foi colocado na palestra e é uma forma de que você, assinante do Canal 20, possa também usufruir desse conhecimento que o doutor Ricardo trouxe aqui para nós em Itajubá e que se aplica a todos, não só a classe médica que foi para a classe a quem ele se dirigiu ontem, mas a todas as pessoas que querem o bem de todos. Doutor Ricardo, muito obrigado. A gente fica eternamente grato pelas suas palavras, pela sua paleta e já está convidado a Voltando a Itajubá voltar ao nosso programa. Eu que agradeço, Antônio. Foi um grande prazer. Eu conversei aqui com o doutor Ricardo José de Almeida Leme, que é formado em neurocirurgia na USP, doutor em ciências e graduando em física na USP e foi o palestrante da abertura da 30ª Semana Médica. O Itajubá em Foco encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça, faça o bem. Fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau.